Qual cidade de Minas Gerais você tem vontade de tocar? Uau, eu amo Minas Mas gostaria de tocar em Araxá Gostaria de tocar em Governador Valadares Gostaria de tocar em Montes Claros Se deixar o toque em Minas Gerais todo Makes me happy seeing people happy Sounds a bit cliche, but I do love seeing that Makes me happy Good sound Sitting in a room, listening to music With sound quality What makes me happy again? Oh, to you, let me tell you what makes me happy Going to Prague Sitting down On a traditional local restaurant And just order My Ishvishkova All my days Makes me happy My Afro Strudel, man Especially when I'm in Vienna Hanging around with my Strudel gangsters Ui Makes me happy My Banoffee, man Don't Play with my Banoffee Oh, come on My Curry, man Makes me happy I'm a food lover You know that Já teve em várias partes do Brasil Muito forte no Rio Belo Horizonte Porto Alegre Ui Drummond B já deu muito trabalho aí no Brasil Mas Em cada cantinho Tem pelo menos um Levantando a boca Sim Agora em julho vai fazer dois anos Que eu tô trabalhando Num produto Que vai ser lançado ano que vem Vai ser Bem mais do que só um curso pra DJ Vai fazendo o cofrinho aí Sim Brevemente Assim que eu terminar de concluir O meu ensino médio E terminar mais duas formações que eu tô no momento Eu volto a focar num álbum Que eu comecei ano passado E entre outras Estava em Londres Mas a família Meus pequenos não se adaptaram E nesse exato momento Ou seja, já há quatro anos Estamos aqui na região do Algarve Extremo sul de Portugal Tô pertinho de Albufeira O Gajo Eu não acredito, Fábio São outros tempos Outro comportamento Outro público Mas eu acredito Que pode-se fazer Tão bom quanto Nesses novos tempos Nenhuma E também Escolher uma favorita É complicado Mas eu posso dizer que Só tinha que ser com você Samba Sim E o remix com Max de Castro Há uma magia Nessas três Mariana É isso que vale a pena Por isso que eu faço isso Quero deixar Bom rastro Por onde eu passar E por quem passar Pela minha vida Beijo, obrigado Produções Para o segundo semestre Um cursozão Vem aí o ano que vem 2023 Fica ligado Não só saudade Mas um carinho Um respeito Uma gratidão enorme Ali foi Minha faculdade Minha pós-graduação E entre outras Eu amo a arena No meu coração Para sempre Karina with the K Você vê em mim O que você tem em você É só isso Sim É claro Pelos planos 2024 2025 Eu devo aterrar Novamente Ou eu vou viver Um pouco aqui E um pouco aí Um pouco aí E um pouco aqui Vamos ver O que o tempo dirá Dias atrás O Cleveland falava comigo Desse momento Lá na stuff Na galeria Oh tempo bom demais Memories São vários Diversos Mas Um dos mais latentes No momento É de que Eu controlo muito pouco Na verdade Eu controlo Aquilo que penso E Os meus comportamentos Não há Não tem Isso Na minha vida Não tem esse negócio De melhor ou pior Mas Tudo vai do momento A energia do momento A vibe E o flow do momento É dali que nasce O repertório E tudo Valeu Carlão É por você Que a gente está nessa Pessoas como você A gente está nessa Vamos ver Quem sabe esse ano Ainda rola aí Algum guizinho No nosso Brasilzão Big up Eita Eu não lembro De ter conhecido Tocado com ela Mas se aconteceu E eu não lembro Eu não estava bem Mas talvez É alguém Da minha turma Que deve ter passado por isso Mari minha diva Planos de ir para São Paulo Tenho Agora aí Com essas férias Do verão dos meninos Aqui Julho Agosto Setembro Vamos ver se dá certo Torce 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 Para não mais restrições E nada disso Torce Bros You know me I'm hybrid I'm duo Especially if I see Certain dress Hunging around me You know I'm on it Ixi Não há um valor fixo Cada caso é um caso E São muitas coisas A ser analisada Para poder É Empreitar um projeto De A produção de um artista É É meio complexo Aquela cena Voltar Eu não acredito Mas Novas ideias Novos formatos Novas maneiras De De Reformular De renovar Isso sim Eu acredito Que pode acontecer Por enquanto Nada em vista Mas Se pintar algo aí No meio do ano A gente com certeza Vai espalhar por aqui Beleza? Sim E já tem um monte Aqui engatilhada Mas Estou com foco Em outras coisas Numas formações Numas coisas particulares E acredito que Segundo semestre Eu já vou ter concluído E aí eu vou poder focar de novo Nos túneis Nos canudos Ainda tenho muito pouca informação Mas Sei que em setembro do ano passado Ele Teve um mau súbito E Nesse período Ele divulgou Uma questão Genética Alguma coisa que tinha nas células E talvez Descende disso Mas não sei Ah Teve muita coisa Mas assim Eu dou um destaque Para um gig na Sérvia Em Belgrado O clube era dentro de uma caverna Foi a primeira vez que eu ia ali E a recepção do público A vibe Tudo que aconteceu Foi Inesquecível Por enquanto Ainda sem previsão Mas sem pintar algo A gente logo espalha por aqui Estou com a saudade Da minha terra danada Esse trio é perigoso Já fez muita coisa junto E espero que a gente possa Ainda fazer mais um bocado Amo esses caras demais Esses aí e tantos outros Alô ABC Paulista Ainda sem previsão Mas Espero que role esse ano Espero, espero mesmo Vamos torcer para tudo dar certo Nesse exato momento Estudando, estudando, estudando Trabalhando em algo Completamente fora da música Para poder manter Essa barriguinha aqui Que não é brincadeira E Produzindo algo Mas não comum Infelizmente ainda não Porque estou focado Num bocado de coisa aqui Mas Logo logo Eu vou colar na do Cepeda Para Ver o que está saindo Dessa academia aí Estou curioso Sem pensar muito Índia Tibete E passar um tempo Generoso Na Nova Zelândia É uma honra E uma bênção Inspirar alguém Faz a vida ter sentido Muito, muito obrigado Tem sim Não só o musical Mas outro projeto Muito bacana Mas isso só deve Estar disponível Final do ano Ou ano que vem Com certeza Sem dúvida Sem dúvida Principalmente porque Pessoalmente Acredito que tudo é energia Então Naquele momento Da criação Na reunião Com os músicos Com os compositores E tal Procuro desenvolver E expressar Em primeiro lugar Aquilo que eu sinto E trabalhar Na questão Dos acordes Na questão Das letras Principalmente De uma maneira Que vai A energia Vibrar numa frequência Que traga benefícios Para quem vai Consumir essa música No meu sets Procuro Fazer um sets Uma seleção musical Que Mexa com a emoção Das pessoas E novamente Que cause impacto Positivo Naquele momento De celebração De amor De alegria E contemplação Então Estou sempre muito atento A isso E os ensinamentos espirituais Me trazem muita coisa Falar de comida É comigo mesmo E aí Godinhos Salvados Um bacalhau Azé do Pipo O gajo Se passa Fica louco mesmo Bacalhau Azé do Pipo Fogo Tá feito o mimo Da semana Uma vez por semana Tá bom né Então mimo Da vivência Com o seu DJ Patife Aqui Tá nos trinks Que vai poder ver agora Não gosto muito De vestir preto Não Acumula muita energia Mas Manda quem pode E obedece quem tem juízes Então Quem não tem cão Caça com gato Com cabrito Com ovelha Com tudo Semana que vem Tamo de volta aqui Bom final de semana Pra você Até já